Na tarde desta terça-feira aconteceu a reapresentação do time de futsal do Palmas Nete Prefeitura Municipal. Na ocasião foram realizados com todos os atletas e comissão técnica testes do Covid-19 para prevenção conforme protocolo da federação. O presidente José Luiz Estrapasson, o burrego, fala sobre a reapresentação do time e da possibilidade de se ter torcida no ginásio com capacidade reduzida. E agora vamos dar continuidade, seguindo todo esse protocolo, com o retorno deles na segunda-feira, agora vamos proceder aos exames e aguardar o reinício das atividades, da competição. Seguindo esse protocolo a gente consiga botar umas 200 pessoas no público, senão todos vão ter a oportunidade de visualizar através da internet, no Facebook, que isso aí também faz com que a nossa torcida esteja sempre acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos do Palmas Esportes. O técnico André Bueno, o carrinho, falou sobre o novo formato da competição, que foi decidido em videoconferência entre times e a Federação Paranaense de Futsal. Hoje estivemos reunidos com os representantes da Federação, com representantes das 14 equipes da Série Ouro, e ficou definida a nova fórmula de disputa. Serão duas chaves, com sete equipes cada. Essas equipes foram definidas, essas chaves foram definidas de acordo com a classificação de 2019. Tivemos mais as duas equipes que subiram da Série Prata e nós soubemos que o nosso primeiro adversário será a equipe do Foz do Iguaçu. Carrinho também fala sobre as baixas no elenco e das novas contratações para a sequência da temporada. Tivemos a pedido de dispensa de dois atletas, Rony e Ferreirinha, que já haviam estreado, Rony, segundo ano, Ferreira, primeiro ano. E nós trouxemos para o lugar desses dois atletas o Glauber e o Robert. Os dois estavam no Prudentópolis, a equipe que acabou desistindo da Série Prata, mas os dois no ano passado estavam na Série Ouro. O Glauber no Marreco e o Robert estava no Siqueira Campos. A previsão do início da competição com um novo formato está marcado para o dia 22 de agosto contra o Foz Cataratas. A previsão do início 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 do